É só que tá legal Mas quem falou em pacote? Isso sim é um pacote Mas você tá maravilhosa, grávida, Dolores Sobre o que é meu, minha linda E finalmente eu vou ter o irmãozinho que eu sempre quis Mas sim, querida E eu acho que ele já vai nascer Porque toda vez que ele escuta a sua voz, começa a chutar Ah, é? Calma, Dolores, calma, é melhor sentar É, toma cuidado, toma cuidado Cuida dela, pra gente vai Amor que vive, amor que ama Amor que age